Olá a todos! Olá! Estamos aqui, Ana Sofia, da vida de uma nani. Se vocês não conhecem o Instagram dela ainda, sigam já, é muito bom, tem muitas dicas. Hoje vamos falar de uma novidade espetacular, que é o meu novo guia, que é Vou Ser Pai e Agora. É um guia, lá está, direcionado para futuros papás e tem muitas boas dicas para vos ajudar, tanto no dia de parto como depois, durante o tempo que vocês vão estar com o vosso filhote nos braços. E vão ter a oportunidade de cuidar dele e de ajudar também no processo de desenvolvimento do vosso pequeno. Portanto, é isso. Conta para a gente de onde surgiu a ideia de escrever esse guia. Foi mesmo do lado de casa, porque no meu trabalho eu noto que há muitos livros grandes, direcionados para a mãe e para as famílias em especial, mas para a mãe particularmente. E temos pouca informação de ser direcionada especificamente para o homem, para o pai. E então eu era assim, por que não criar algo resumido, com algumas dicas, para os homens poderem ler e poderem dizer, uau, eu vou me identificar com isto, ou identifiquei-me. E se tivesse a oportunidade de ter este guia, por acaso, faria-me jeito na altura. Porque, às vezes, nós temos acesso a tanta informação, a tantos livros, que depois perdemos um bocadinho e perdemos o interesse. E então aqui está muito sintetizado e é fácil eles terem acesso aos principais pontos, como ajudar uma mãe com a rotina do badé, com o cuidado mal para o filho, depois do banho ou durante o banho. E pronto, eu achei que seria um tema interessante e por isso vis-lhe eu. Muito bem. Então, quantas páginas, mais ou menos? Tem 21, 22! Eu ainda estou aqui. Ela está a adicionar, sim, umas coisas lindas. É verdade, mas em princípio pode ter 21, 22 páginas, sim. Portanto, paz, muito fácil de ler, não há desculpas. Não, não pode ler. Eu não li. Num dia só. Exatamente. Até no dia que o bebê chegar em casa, no desespero, dá para ler ainda. Exatamente. Não, mas o guia está fantástico. Tem mesmo informações até para ajudar no dia do trabalho de parto. Exatamente. Ajudar emocionalmente a mãe. E ela toca num ponto interessante que é pouco falado. Que também existe, além da depressão pós-parto, não é só a mãe, o pai também pode ter... Depressão pós-parto. Exatamente. E aqui eu falo um bocadinho sobre isso, porque já é difícil para a mulher falar e eu imagino para o homem. E então eu falo um bocadinho só com a importância do casal falar nesta altura, porque muitas vezes o homem não quer impor as ideias ou a maneira como se está a sentir emocionalmente, porque a mulher também está emocionalmente... Não está emocionalmente bem. E eu acho que é importante ver o diálogo, porque ela vai se identificar também e ele vai se identificar com ela também. E isso pode ajudar os dois a saírem de depressão e a procurarem também outro tipo de ajudas. Portanto, eu acho que é muito importante o diálogo e é importante também focar que não só a mãe tem uma depressão pós-parto, mas também o pai. Porque é muita diferença a nível familiar e a nível ambiental que lhe ocorre. A rotina vai ser completamente diferente. É depois o pensamento de que eu vou ser pai. Ter um bebê é uma grande responsabilidade. E depois começamos a pensar no futuro como vai ser. E se falharmos como pais, temos que saber que todos os pais são diferentes, todos os bebês são diferentes. Essas experiências não vão nos dizer, olha, porque o meu vizinho fez assim, eu também faço. Não. Portanto, aqui é um guia compacto. Claro que isto não é salvação. Mas também já ficam com uma boa ajuda. Eu acho que é uma boa ajuda. Aqui eu foco um bocadinho sobre, por exemplo, a parte da higiene do bebê. Principalmente, sem nascido, a maneira como o pai tem que segurar o bebê. Ou como tem que limpar os olhinhos, ou os ouvidos. Ou seja, os cuidados de limpar. Depois, um assunto, porque este dia foi, umas amigas minhas já leram. Um casal muito especial de amigos também leram. E eles disseram, pronto, tens de colocar o cocó de bebês. Eu peço desculpa. Mas, porque uma dos primeiros impactos que o casal teve foi o primeiro cocó de bebê, por ser preto. Que é o mecónio. Sim. Então, muita gente não tem acesso a essa informação. Não sabe quantos dias, a que coisa é que pode ter este tipo de fezes. E então... Assusta-se. Assusta-se. Completamente. É um bocadinho totalmente preto. É um susto mesmo. E então eu falo que aqui um bocadinho isso também. Lá está. A parte do... Para os pais não se assustarem. Não quero que os pais se assistem. E daí dar as informações de como ajudar. Qual a rotina também de sono, um bocadinho. Para vocês terem uma ideia de quantas horas um bebê, um recém-nascido, dorme. Ou quantas horas estão com um bebê de 3 meses. E então vocês têm aqui informação específica a falar sobre isso. E como é que se é de query? Online. Na minha página. Mandar mensagem privada. E... É vida de uma nani, como já falámos. E mandem mensagem privada. Digam que estão interessados. E eu vou mandar o guia. É tirar um custo. Que eu ainda estou a ter uma mulher. Mas é um custo simbólico. Mínimo. Sim. Só pelo trabalho. E contribuição. O trabalho da Sofia. Exato. Mas pronto. Eu acho que é um guia importante. Mostra aqui para o pessoal. Realmente. Se vocês tiverem. Quiserem adquiri-lo. Mandem mensagem privada. Eu terei todo o custo. E também quero ver o vosso feedback. Ouvir o vosso feedback. E... Parabéns. Obrigada. Está fantástico. Eu já tenho o meu. Desculpa. E mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Eu me chamo de tudo. E eu espero que você volte. Ah, claro que sim. Sempre. Então vamos dar tchau para o pessoal. Tchau. 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 Tchau.